Macaquinhos no Sotão Sempre à sua espera em podcast nas plataformas habituais E este também, Sona Romana, claro Polémica? Polémica, um pouco de polémica, acho que sim Vou contar com o nosso WhatsApp para ajudar a resolver esta cisão Portanto, eu moro com um homem do Norte Uma mistura entre minhoto e portuense O que às vezes leva a alguns equívocos regionais Ao nível do entendimento lá em casa Se é bacia, se é alguidar Se é aguça, se é fia Se é um quarto para as duas Se é duas, menos de um quarto Esta aqui dá comigo, é maluca Porque hoje sempre estamos atrasados para o sítio E diz, quantas são? Dez Ah, menos vinte Não, não Mas já há relativamente pouco tempo É que eu me percebi que nós temos uma divergência alimentar Que ele insiste que é E passa a citar, Sr. Jorge Carneiro Uma coisa de vocês aqui de Lisboa Ai Só que ele manda estas bocas para o ar Esquecendo-se que eu trabalho numa rádio Que emite para todo o país Logo, eu consigo convocar um focus group Uma espécie de Avengers da regionalização E tirar isto a limpo Se é mesmo uma coisa de Lisboa, não Por isso, eu lanço a dúvida para o auditório Meter manteiga nas chantes de queijo Ou de fiambra ou mistas É uma coisa de Lisboa? E antes que me venha já a brigada dos saudáveis É dizer, ah, eu não como manteiga Desde a revolução industrial Deixem-me reforçar que eu não estou a falar Do gosto particular de cada um Nem do esforço para ser mais saudável Se bem que aqui entre nós Eu mais depressa abdicava de chocolate Do que de manteiga Eu sou muito feliz com a manteiga Eu falo de como é que o maçãs É feito por defeito num café Se nós não dermos instruções específicas Ao empregado Em Lisboa E talvez em mais sítios Porque nós estamos aqui a analisar Se eu quero que maçãs de queijo Seja sem manteiga Eu tenho que dizer especificamente É maçãs de queijo Sem manteiga Se eu for omisso O empregado pode muito confirmar Mas com certeza na voz Que vai ser para barrar generosamente Com a emulsão de vaquinha Dizer, é com manteiguinha, não é? E a pessoa tem que vingar Não, é só manteiga E costumam perguntar Se eu quero com manteiga ou não Pronto, mas O que o Jorge me garante é Esta coisa de pôr manteiga nas chandes É nojento É que é uma coisa nossa Que no norte as pessoas Não põem manteiga nas chandes A gente vem sempre sem manteiga Porque eu peço sempre sem manteiga Eu percebo Mas se eu não pedir Tenho a sensação Que ela vem com a manteiga Eu gosto de manteiga com manteiga Por mim barrava em mamelagem de manteiga E manteiga comia Portanto, o senhor meu marido Garante-me que no norte é ao contrário Todas as chandes Vêm ao mundo sem manteiga E se porventura alguém quiser E volta a citar o meu marido Torná-las nojentas Tenho de pedir especificamente Sendo brindado com escárnio E desdémpo O empregado de mesa Que olha para nós com ar de Tu não és daqui, pois não O Jorge fala de meter manteiga nas chandes Como se eu estivesse a sugerir Em beber o pãozinho em betadina Antes de meter a fatia de flamengo Ah, que horror, não Tu estás a hidratar a chandes Ainda por cima Há pão que é seco E aquilo melhora tudo Pois é Aliás, de cada vez Que o João responde na pastelaria Milu Onde nós normalmente vemos Que sim Que o João quer manteiga na chandes O Jorge olha para ele Com uma tristeza nos olhos Uma sensação de falhanço Como se o seu único filho Estivesse a pedir nos chamados Para sustentar o seu vício De milhafra e de primores É sim, vamos arriscar A ouvir aqui a nossa ouvinte A nossa ouvinte Rita Aqui mandou a mensagem Pelo WhatsApp A ver o que vem daqui Não, Cezana Pôr manteiga no pão É só bom senso É a brigada do bom senso Uhul Ok, ok Estamos juntas Ok, ok Depois há outra subcategoria Nesta grande batalha das chandes Se bem que nesta O Jorge já foi tomado Pela maneira supostamente lisboeta Diz ele de fazer as coisas Eu refiro-me A essa instituição Que é O pão de Deus Com queijo Ou misto ou com fiambre Abrir um pão de Deus E no meio Pôr queijo ou fiambre Gosto muito É ótimo Gosto muito Não dispensa manteiga Mas isso é Uma das mais bonitas Aí já há manteiga à partida Eu até com manteiga Mas também me dizem É uma frescura vossa de Lisboa Nos outros sítios não se faz Eu gosto É uma celebração Do doce com o salgado Sim Uma dança de um suíno Com um coqueiro Exato Portanto dizem que Deixa-me só acabar Dizem-me só que Indo para um acima Isto também é considerado bizarro Isto do pão de Deus com queijo Como se fosse Comem sem nada Comem sem nada Como se fosse só um bolinho Para eles é como Meter presunto de pata negra No meio de um palmiro recheado E eu preciso de saber O que é que os ouvintes acham disto Eu sou do Norte Sou do Lamego E as Santos são com manteiga Ah Estão com Santos sem manteiga Ok E o Jorge E a... Quer dizer Má não é uma coisa Você está a ser apanhado Está a ser apanhado na curva Então Os que estão lá em casa É levada para a rádio E é descomposto na rádio Muito bem Quem mandou Quem mandou Estou uma pessoa da rádio Para partilhar o exame Exatamente Ora bem Mãe que aquilo só Estão sempre disponíveis Em podcast e à sua espera